A Rede Globo dá hoje o primeiro passo de uma jornada de festa, emoção e cidadania. É o início da caminhada para um momento mágico, simbólico e mobilizador. Os 500 anos do descobrimento. A Rede Globo não vai deixar que esta data passe em branco. Vamos construir juntos um acontecimento que vai nos unir mais como nação na descoberta dos caminhos do nosso futuro. Vamos cantar 500 vezes a aventura dos navegadores portugueses que atravessaram o oceano para chegar a esta terra nunca antes explorada. A terra da bem-aventurança, a ilha prometida, Pindorama, Veracruz, Santa Cruz, a terra nova. Um país que soube unir de forma única na história o sangue de europeus, índios e negros. E fazer essa mistura que tem cara e que tem nome. Brasil, nascido no crepúsculo de uma quarta-feira, 22 de abril. São cinco séculos de Brasil e a Rede Globo quer propor ao país muito mais que uma festa para comemorarmos juntos essa data histórica. Quer um novo descobrimento, uma ousadia igual, maior até àquela da esquadra de Cabral. O projeto Brasil 500 anos, um olhar para 2 mil. A partida é agora, na virada do ano e na mudança das horas. O primeiro dos relógios que serão instalados em todas as capitais vai anunciar em Porto Seguro, em pleno Réveillon, que a contagem regressiva para o grande momento já começou. Em março de 98, vamos definir a rota desse novo descobrimento. Um seminário em São Paulo vai estabelecer as metas e apontar os caminhos para ajudar a criança brasileira a enfrentar os desafios do futuro. Um debate que estará aberto, ao vivo, também para os navegantes da internet. A Rede Globo vai desencadear, então, uma campanha de mobilização que se resumirá num compromisso básico, fundamental, a educação. Campanha que todo o país poderá acompanhar, passo a passo, em balanços periódicos que vão abrir espaço também para toda e qualquer iniciativa da sociedade que tem a educação como objetivo. E vamos comemorar! No dia 22 de abril de 98, um mega show reunirá em São Paulo estrelas da música brasileira e internacional. Quando a bola da Copa rolar na França, um evento vai anunciar ao mundo que a festa dos 500 anos do Brasil já começou. A campanha de mobilização nacional pela educação cresce em outubro com as comemorações da Semana da Criança e do Professor. E une todo o país no Réveillon, uma grande festa de boas-vindas a 99. O ano começa com uma outra atração, histórias do Brasil de ontem e de hoje em minutos especiais na Globo. Na rota dos 500 anos, o despertar de uma paixão. Vamos encher o peito, soltar a voz. A cada jogo de futebol, nos campeonatos regionais e brasileiro, uma personalidade da música popular vai puxar o coro do hino nacional. Música No dia 22 de abril, há exatamente um ano do quinto centenário do Brasil, um super show vai agitar Salvador. Será a hora de saltar a mística, os ritmos e a cultura que herdamos da África. A caminhada do novo descobrimento chega ao meio do ano de 99, atravessando os campos de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, atrás da maior paixão popular desse país, o futebol. Vem aí, a Copa dos 500 Anos, reunindo seleções das nações que formaram o nosso caráter, europeus, africanos, árabes e asiáticos, numa disputa inesquecível que será decidida em São Paulo. A emoção troca de palco em outubro. Outro mega show agora na Floresta Amazônica vai reverenciar nossa herança indígena. Em dezembro, uma tocha começará a arder em Lisboa. Deixará Portugal de navio no dia 24 e seguirá o rumo do Brasil. O caminho que Cabral fez em 44 dias será feito em uma semana. A tocha chega ao Brasil no dia 31 para iluminar o maior réveillon de nossa história. A partir do primeiro dia do ano 2000, o fogo do novo descobrimento vai percorrer o país de norte a sul, de leste a oeste, anunciando as conquistas da nossa campanha em cada região do Brasil. Destino final, Porto Seguro. E aqui, no berço do Brasil, uma grande cerimônia ecumênica vai celebrar a data. Como se fosse uma reconstituição ampliada da primeira missa. Gente de todos os credos e personalidades daqui e do exterior vão rezar juntos pelo Brasil 500 anos. Parabéns Brasil! Em São Paulo, um super mega show reunirá artistas brasileiros e estrangeiros. No futebol, a seleção brasileira jogará contra o resto do mundo. E a Brasil Mania vai colorir cidades como Nova York, Paris, Tóquio e, é claro, Lisboa. A onda verde e amarelo vai tomar conta de ruas, praças e avenidas. O projeto Brasil 500 anos, mais do que uma festa, mais do que uma revolução pacífica, será uma nova descoberta do povo brasileiro. A descoberta através da educação de um novo Brasil para os próximos 500 anos. O descobrimento do futuro presente. Brasil 500 anos. Brasil 500 anos.